Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre inspiração. O como vocês me inspiram com relação aos vídeos e as coisas que eu tenho publicado. Essa semana foi uma semana bem interessante para mim. Eu não estou bem da minha astenia, eu tive problemas no trabalho, pontos altos e pontos baixos, como a vida é. Em casa também, algumas dificuldades. E quando chegou agora, no final de semana, uma das dificuldades em casa é que eu fiquei sem internet. E por isso eu não postei os vídeos. E quando chegou agora, perto do final de semana, eu estava pensando na minha semana. E eu estava muito bem e muito satisfeita. E eu postei no domingo passado um vídeo sobre a possível cura da minha astenia. Eu vou voltar a falar sobre isso. E eu fui acompanhando pelos e-mails, os comentários, os compartilhamentos e eu não conseguia interagir com vocês. Mas ainda assim, isso me deu uma grande satisfação, uma grande alegria. Porque me faz muito bem pensar que nós estamos participando de um grupo. Hoje, no canal do YouTube, nós somos 300. 318, para ser mais exatos hoje. E de um grupo de pessoas que desejam a mesma coisa, sabe? Que buscam a mesma coisa, que é estar bem, que é buscar informação, conhecimento, para poder se pensar melhor, se conhecer melhor. E estar melhor e se sentir melhor. Pessoas que têm se juntado a mim nesse pensamento de que juntos nós podemos mais. E eu tenho conversado com algumas pessoas que têm comentado os vídeos, que têm mandado e-mail. Eu converso com gente pelo zap, vocês sabem disso, né? Pelo zap, por e-mail, na página do Face e aqui nos comentários do YouTube. E uma pessoa falou para mim sobre propósito. E eu tenho pensado muito sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei com um canal aqui no YouTube, há alguns anos atrás. E eu fiquei pensando nessa história. Eu tinha um gato chamado Doutor Albieri. Eu era absolutamente apaixonada por ele, ainda sou. E ele morreu. E quando ele morreu, eu sou pedagoga, né? Eu lembrei do Pestalose. O Pestalose é um educador, né? Foi um educador francês. E que ele dividia as dimensões humanas em três dimensões. Ele dividia o ser humano em três dimensões. Cabeça, mão e coração. Aqui no Brasil, se usa muito essa linha do Pestalose com educação de crianças com necessidades especiais. E eu pensei o seguinte, porque eu estava muito triste por causa da morte do Albieri, é que eu queria ocupar o meu coração, as minhas mãos e a minha mente. Então, eu resolvi fazer uma animação de massinha. Eu peguei uma música antiga que eu tinha composto e falei, vou fazer um vídeo pra ela. E eu levei meses fazendo essa animação quadro a quadro com boneco de massinha. Quando eu terminei, um irmão meu, o Carlos, que foi um dos primeiros assinantes do canal, ainda está aí. Ele falou, Flávia, posta no YouTube. Eu nem sabia como postar nada no YouTube. Então, eu falei, não, que isso. Ele falou, não, posta lá. A minha mãe deve ter assistido esse vídeo umas cem vezes, porque ela queria que alcançasse cem visualizações. E eu postei o vídeo. E depois disso, eu comecei a pensar em postar vídeos sobre adoção de animais. Porque sempre me confundiu muito essa ideia. Eu tenho colegas que são pessoas que trabalham com resgate de animais. E aí, essas pessoas sempre falam de histórias de animais que são adotados e são devolvidos. E isso me incomoda. E aí, eu falei, bom, vou fazer uns vídeos sobre isso. E eu nunca terminei essa série de vídeos. Eu fiquei no segundo vídeo. Eram três, eu fiz dois e parei. Porque eu já estava doente e eu não sabia. E vocês vão ver no vídeo, eu estava bem magrinha. E já há algum tempo eu estava com esse peso, um ano e pouco. E as pessoas falavam assim, está vendo que você se sente cansada porque você emagreceu muito. Você se sente cansada porque você está estressada, porque você está deprimida. Essa coisa toda que a gente sabe que as pessoas falam, né? Mas, na verdade, eu já estava com a minha astenia. E quando eu descobri a minha astenia, quando eu tive o diagnóstico da minha astenia, eu passei por todo o processo que a gente passa de susto, de perplexidade. E eu fiquei indignada porque quando a médica falou aquele nome pra mim, se você já viu o primeiro vídeo da minha astenia, você sabe disso, eu digo isso. Falei, gente, o que que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. E conviver com a minha astenia não é tão trivial assim como a literatura fala. É uma doença que é subestimada demais. E eu comecei a fazer os vídeos pra falar da minha astenia, pra divulgar a minha astenia e pra tentar ajudar pessoas a conhecerem a minha astenia e aliviar esse processo tão dolorido. E aí vocês mudaram tudo. É, vocês mesmo mudaram tudo. Porque vocês tornaram isso uma coisa que me faz tão bem. É que me alimenta semanalmente. Eu fico pensando o que a gente pode falar, o que a gente pode conversar. É, tiveram várias pessoas com quem eu conversei e que chegaram aqui falando assim, olha, eu tô me sentindo assim, eu tô, eu vou fazer os exames, será que é, será que não é? É, e descobriram que era. E outras descobriram que não era. É, tiveram pessoas, tem muitas pessoas que chegam e deixam no comentário, ou me mandam e-mail dizendo, olha, eu tô estudando. E os seus vídeos ajudam pra eu poder preparar uma aula, pra eu poder fazer uma prova. E isso é bacana, Bessa, né? E tem gente que se inscreve no canal por isso e que faz parte desse grupo. É, é claro que a grande maioria das pessoas que estão inscritas são pessoas ligadas à minha astenia. Eu sei disso. São pessoas que têm minha astenia ou pessoas que lidam com miastênicos, né? É, e que estão buscando essa informação. E toda vez que vocês deixam comentário, que vocês falam, que vocês participam e que vocês estão comigo, isso me inspira. Isso me inspira porque mostra como juntos nós de fato podemos mais. E todos vocês, de alguma forma, por estarem aí, por fazerem parte dos 300, é, 318. Eu brinco com isso porque essa semana mesmo, um colega meu do trabalho falou assim, você tem um canal? Eu falei, tenho. E ele falou, é, quantos inscritos? Eu falei, 318. Ele fez uma cara assim, gente, 318, como eu disse pra mim, é uma multidão de pessoas, né? Gente pra caramba. Assim, e eu queria agradecer, agradecer nominalmente a algumas dessas pessoas, que representam tantas outras. Eu não posso agradecer a todos nominalmente, mas eu queria agradecer, por exemplo, a Zeneide Alves. Zeneide, muito obrigada. A Zeneide acompanha o canal há muito tempo. E ela tá sempre participando, ela tá sempre buscando. E a Zeneide, na verdade, é casada com um miastênico. E outro dia ela me emocionou porque ela disse, é, a minha escolha é por amor. E isso é muito bacana. E ela representa tantas outras pessoas que acompanham o vídeo. E a Zeneide chegou ao ponto de um período que eu fiquei no ano passado sumida, me mandar mensagem assim, estou preocupada com você. Porque, nossa, que coisa boa, né? Que coisa bacana. Mais recentemente, se juntou ao grupo e tem estado conosco a Sheila, que é mãe de uma miastênica, que também tá sempre junto, tá sempre incentivando, falando da importância do canal. Aliás, isso é uma coisa que muita gente tem dito, de como os vídeos têm ajudado. E eu fico muito feliz com isso. E eu tô fazendo esse vídeo hoje pra dizer como os vídeos me ajudam. Porque vocês me ajudam. Eu não quero deixar de falar também da Patrícia Grilo e da Carolina Saldanha, que foram pessoas que acompanharam o canal há um tempo, conversaram comigo, estão acompanhando os vídeos e conseguiram a remissão. E vieram dizer pra gente, olha, eu consegui a remissão, eu fiz a cirurgia e tô ótima. E a gente vibra com isso, eu vibro com isso, né? Porque essa é a nossa busca. É a busca de estar bem. E é possível. E essas pessoas vêm e nos dizem isso. E isso nos faz muito bem. Falar também de pessoas como a Letícia e a Yara, que acompanham o canal, e são pessoas que têm os seus próprios canais com estilos diferentes sobre miastenia. Mas eu acho isso bacana, porque a gente é um grupo que aceita opinião diferente, aceita visão diferente, respeita a visão diferente do outro. Eu sempre tento colocar as coisas de uma forma que cada um tem que formar a sua opinião. E elas estão aqui com a gente. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Yara. É sempre bom ter a companhia de vocês. Falar também dos rapazes, né? O Davi se tornou um amigo diário, com quem eu troco mensagens, troco ideias. O Murilo também está aqui sempre com a gente, comentando. E isso é super bacana. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E eu não vou deixar de lembrar da Tatiana Estradori, Estradori, da Kátia Prado, minha amiga, e da Patrícia Arruda. Essas três pessoas, elas se juntaram ao grupo, trocaram mensagem comigo, a gente foi criando uma relação, e elas conseguiram mudar a minha ideia do que é uma amizade virtual. São lutadoras, são pessoas que estão na luta, assim. E a gente está junto. A gente está junto. E isso é super bacana. Obrigada por vocês terem me dado a amizade de vocês. Não tenho como agradecer. Eu tenho que falar especialmente da Kézia. A Kézia foi uma pessoa que, quando eu comecei a fazer os vídeos da vitamina D, ela veio corajosamente e deu o testemunho dela de que ela fazia o tratamento com altas doses. E outras pessoas também disseram. E ela disse, eu estou super bem, está me fazendo super bem. Mas ela teve muita coragem e deixou aqui nos comentários, olha, as minhas taxas estão muito altas. Eu estou tendo a intoxicação. E a Kézia foi um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo. Porque ontem eu tive a notícia por ela, de que ela saiu da UTI, ela ficou internada por causa da intoxicação. Ela teve que fazer parnafenese. A gente, eu vou esperar ela estar melhor, porque eu vou fazer um vídeo sobre essa situação para ela poder dar o testemunho dela também. Que eu acho importante a gente ouvir a história como um todo, né? Isso não significa que todo mundo vai ter. Mas significa que é uma pessoa que tem coragem de dizer, olha, eu estou tentando, eu estou fazendo. E coragem de dizer, olha, isso para mim não deu certo. E dizer isso, sabe? E falar, falar que está tentando e falar, olha, mas aqui não deu certo, eu passei mal. E continuar tentando. E continuar acreditando. Porque ela vai ficar bem, Kézia. Você vai ficar bem, eu tenho certeza disso. E assim, estou muito na torcida. E fiquei muito feliz ontem, porque eu tive a sua notícia, porque você me mandou notícias. Nossa, como eu agradeci a Deus. Não posso deixar de citar a Aníria, que é uma pessoa, uma lutadora, uma mulher de fé, e que está passando por uma situação complicada. A doença dela está se complicando, assim como a minha, por causa da falta da medicação. Então, assim, são pessoas que fazem parte desse grupo. Para vocês verem como esse grupo é valoroso, né? Como a gente está conseguindo juntar gente boa. Gente que está buscando ser melhor. Ninguém é perfeito, ninguém tem a verdade. Mas a gente está buscando ser melhor. Eu poderia falar o nome de várias pessoas. Eu me lembro da Vanessa Lopes, da Valkyria Guiar, que sempre colocam da importância dos vídeos, de como eles ajudam. E de como vocês me ajudam, sabe? Obrigada, Valkyria. Obrigada, Vanessa. E tem muitas outras pessoas. Mas tem um grupo de pessoas que participa, aqui dos nossos 300, que para mim, são pessoas muito especiais. Porque a miastenia, ela tem uma característica, né? Muito própria, que ela atinge, normalmente, mulheres a partir dos 35 anos, ou na faixa dos 40, como eu, e homens mais velhos. Mas essas pessoas fazem parte do grupo e são muito jovens. E eu sempre falo disso, como isso me impacta. E essa semana, como vocês me inspiraram. Eu tenho muito, eu tenho tido muito contato com uma jovem chamada Caroline. Obrigada, Caroline. Por estar buscando estar melhor, por estar acreditando. E com uma outra jovem, que é a Shirlene. A Shirlene, ela me inspira em particular, você mesmo, Shirlene. Você me inspira em particular? Porque uma vez a sua mãe me disse que você dava orgulho para ela. E quem conhece a minha história, sabe que a minha vida mudou quando eu encontrei alguém, muitos anos, eu não tinha 18 anos, muitos anos depois disso, que disse que se orgulhava de mim. E isso é uma coisa muito bacana, muito bacana. A Shirlene, para quem não sabe, para quem não acompanhou nos comentários, ela ajuda, ajudava a mãe dela a cuidar dos irmãos. E eu, quem conhece a minha história, sabe que eu, na adolescência, infância, adolescência, a minha tarefa de casa era ficar com os meus irmãos. Então, eu criei uma certa identificação com ela, porque eu fiquei imaginando a angústia dela. A sua angústia. A gente, quando é jovem, a gente é cheio de sonhos, a gente é cheio de planos. E isso não é só para você, né? Para todos os jovens que têm minha astenia. E se eu mais velha, com 43, às vezes, muitas vezes, me frustro, porque eu tenho planos, eu tenho sonhos, e a minha astenia me limita, me segura. eu só posso imaginar o que é isso para você. Porque a nossa sociedade é muito cruel, né? Ela quer que a gente apresente resultados, ela cobra. Nossa, você ainda não fez isso? Você ainda não tem isso? Você ainda não conquistou isso? E eu queria falar uma coisa especialmente para você e para todas as pessoas que são jovens e que têm minha astenia que estão me ouvindo. Não permita que a minha astenia roube os seus sonhos. Não permita que a minha astenia safe os seus objetivos e as suas metas. O tempo, você vai descobrir com o tempo, porque infelizmente a gente só aprende isso com o tempo, algumas pessoas, que o tempo é muito relativo e que o tempo que faz diferença é o tempo que a gente vive hoje. As pessoas vão cobrar, mas a pessoa que vai te cobrar mais duramente em relação às suas realizações e ao tempo que você vai levar para fazer as coisas é você mesmo. Então, tenha carinho com você, tenha paciência com você, seja tolerante com você, você está doente, eu estou doente e eu não estou falando isso para a gente tornar a minha astenia uma desculpa e nem a gente se entregar e nem a gente fazer um momento de autopiedade e aceitação ah, eu estou doente, não. Mas é porque a gente precisa ter consciência da doença que a gente tem, a gente precisa entender para conseguir superá-la para conseguir vencê-la e apesar dela produzir, fazer e estar bem. Talvez você não consiga fazer as mil coisas que você está sonhando agora. Talvez você não consiga fazer nem as cem coisas que você está sonhando agora, nem as trezentas. Mas talvez você consiga fazer uma e é o suficiente. talvez você não consiga fazer uma hoje, mas você pode conseguir fazer uma amanhã. Ocupe, lembra do Pestalozzi que eu falei, as suas mãos, a sua mente e o seu coração. Com essa crença. Porque o fato de você estar aqui, o fato de eu saber que você tem 18 anos e está vivendo isso, me inspira. Me inspira para fazer mais, me inspira para querer mais, me inspira para ajudar mais, porque eu tenho certeza que você vai alcançar a remissão, eu tenho certeza que você vai ver essa cura chegar, porque você tem muito tempo pela frente e ninguém pode roubar isso de você, nem a minha astemia. Eu estou terminando. Existe na física uma qualidade de alguns materiais que se chama resiliência. só uma qualidade de materiais na física. Isso significa o que? Um determinado material, um metal, por exemplo, ele é posto sob pressão e se ele aguenta a pressão, se ele não quebra, se ele suporta a pressão, quando a pressão cessa ele volta ao estado natural. Mas os físicos descobriram que esses materiais, à medida que eles recebem pressão e que eles voltam para o estado natural, eles quando voltam, voltam com a capacidade aumentada de receber mais pressão e não quebrar. A psicologia e a área da educação usa esse termo para pessoas que passam por dificuldades. Pessoas que são expostas à pressão ou a dificuldades e que suportam e que não quebram, quando a pressão cessa, elas voltam ao estado natural e elas voltam com a capacidade de aguentar pressão ampliada, de enfrentar dificuldades e desafios ampliados. você está sob pressão. Vocês todos que são jovens e têm miastenia estão sob uma grande pressão muito cedo na vida. Tenham calma, tenham tranquilidade para não quebrar. Se mantenham firmes, respirem, mas se tiver ruim de respirar, não muito fundo. porque vai passar. Passa, melhora, a gente melhora. E vocês vão se tornar pessoas melhores porque a gente não tem como escolher a miastenia, senão ninguém escolhia. A gente não tem como se livrar dela de uma hora para a outra. Só lamentar a miastenia não resolve. E isso foi a sua mãe que me disse. A gente precisa dar sentido para as coisas. A gente precisa, se não tem sentido, encontrar um sentido para as coisas e seguir em frente. Porque vale a pena viver. Vale a pena estar aqui hoje. E hoje, para mim, foi um dia muito especial. Muito bom. Porque eu sei que juntos, nós, sejamos 10, 2, 3, 300, 1 milhão, não importa. Nós juntos podemos mais. Um grande abraço. Ah, Zeneide, terça-feira, o vídeo que eu estou devendo sobre auto-hemoterapia e terapias correlatas. Está pronto. E a internet está funcionando. Um grande abraço, gente. Se cuida e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.